Fala galera, então, pra quem tá chegando agora no canal, eu sou o Carlos, essa aqui é a minha Yorkshire Nulli, juntos nós viajamos nesta Kombi ali atrás, a Kombi Miríade. Pessoal, eu vou mostrar o que nós vamos inventar aqui, e o que eu já fiz nela aí. Bora lá ver então? Então eu tô na casa dos meus pais ainda, e eu vou mostrar o que eu estou fazendo na Kombi, né? Como está bem bagunçada aí, ultimamente aí, que a gente tá lidando com um monte de coisa aí nela, dando uma agilizada em algumas coisas aí dentro, pra vocês terem uma olhada como que ela tá. E olha aqui ó, pessoal, o que eu tô fazendo nela, o que eu fiz, na verdade, hoje de manhã nela, foi isso daqui ó. Eu coloquei essa redinha aqui ó, deixa eu ver se consigo ajeitar melhor pra vocês verem. Ó, eu coloquei essa redinha aqui hoje nela, aqui ó, fiz com parafuso ali e tal, lá no canto, e aqui na, aqui na, aqui na, outro lado aqui também. Ali com parafuso e parafuso. Aí pessoal, deixa eu girar pra cá. Aí. Pessoal, a ideia é ter mais um espaço pra guardar mais coisas aí. Então, tá aí, eu acredito que eu já vou achar alguma coisa pra pôr ali, né? Então, tá meio bagunçado aí ó, tá aí, parafusadeira e tal, com as minhas caixas de ferramentas ficam aqui ó. Agora eu arrumei um lugar pra levar as minhas ferramentas. Ali fica a parafusadeira, ali tá aí encaixadinha ali. E também, pra quem não viu ainda, eu tenho esse porta-treco aqui, né? Esse porta-treco aqui é muito, muito útil também, cabe bastante coisa aqui ó. É, vai até lá do outro lado lá. E olha, bem topezeira. Pessoal, e aqui eu lanço o seguinte igual. Não sei se vocês chegaram, se vocês lembram que a Cumbi Miríade tinha um pneu aqui na frente, né? O pneu socorro ficava aqui na frente. Depois eu tirei esse pneu socorro, trouxe ele pra cá. Tinha colocado ele aqui em cima do deck, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tinha colocado aqui em cima do deck, né? Mas agora, tem mais placa solar, eu coloquei mais uma placa solar, né? Então, tinha colocado aí. E ó, e agora, ele vai... Ele tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro, ó. Mas ele vai retornar lá pra cima. Agora eu vou agilizar ali. Eu vou subir ali em cima. Vou fazer a furação e vou colocar ele mais lá perto daquele... No outro lado lá. Porque aqui vai ficar a caixa d'água, né? Minha caixa d'água azul que eu sempre uso ali. E ó, pessoal. E aqui, ó. Aqui é onde fica... Aqui é onde fica a escada, pessoal. Que eu tive que cortar e tirar ela pra fazer o inmetro. Então, tá aí, ó. Fica aí em cima. E aqui, ó. Foi colocado os adesivos, né? Coloquei os adesivos aí na Kombi pra fazer o inmetro também. Graças a Deus, passou de primeira lá. Não precisou ter nenhum problema de ter que levar de volta lá e tal. Ficou bem... Foi feito tudo ontem. Ontem, pela parte da manhã, foi feito o inmetro. E na parte da tarde, eu já fiz a vistoria dela. Então, passou de boa, né? Aqui, ó. Tem outra faixa aqui, né? São... Na verdade, são cinco faixas, né? São... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. São cinco faixas. Aqui, eu vou mostrar por esse lado. E aí, vamos ver se vai dar boa pra vocês verem. Deixa eu encostar a porta da frente também. Vai dar boa pra vocês verem, né? Ó. Então, ela tem essa faixa ali, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. E tem essa traseira aqui, que fica uma de cada lado, ó. E lá do outro lado, é a mesma coisa também. São cinco faixas, ó. Pessoal, então, é assim, ó. O pneu socorro, como eu falei pra vocês, vou pôr lá pra cima agora. E... Agora, vou agilizar a escada novamente ali, né? Como eu fiz o imeto, né? E passou, e passou na vistoria. Agora, o que eu colocar ali e tal, é por conta e risco meu, né? Então, o pneu eu vou pôr lá em cima, por conta e risco meu também, né? E a escada também vai ser por conta e risco meu. Então, a responsabilidade é minha. Agora, daqui pra frente, nas coisas que não constam lá do imetro. Como o pneu lá em cima e a escada. Então, beleza, pessoal? Depois eu colocar lá, eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, galera. Como eu falei pra vocês, que eu ia terminar de colocar ali o pneu ali em cima. E eu ia mostrar como é que ficou a situação. Vou mostrar aqui dentro da Kombi, primeiro como que ficou, né? A Kombi, já organizei tudo, que eu fiz uma baderna aqui. Cada vez que eu vou lidar nessa Kombi, eu faço uma baderna. Então, pessoal, aqui onde tava o pneu, agora vai ficar um negócio ali pra me guardar as coisas ali. Pra não lhe passar, como ela sempre gosta de passar ali pra frente. Às vezes ela vai dormir ali no banco da frente. Então, agora ficou melhor. Ela sobe no porta-pota e ela passa direto ali. Antes ela tinha que estar rateando pra mim passar ela lá pra frente. E, ó, pessoal. E aqui em cima, eu tô subindo aqui na escada. O que é amanhã que eu vou levar pra pôr aí? Soldar a escada, ó. Coloquei o pneu ali, ó. Tá ali, só falta pôr um cadeadinho ali também. E eu tô pensando até de passar uma corrente ali. E pôr um cadeado. Nem tanto por furto, mas... Uma segurança a mais ali, né? Pra o pneu não sair ali de cima. As plaquinhas solar, como vocês já viram, né? E aqui a parte de... Vai a bicicleta, pessoal. Então, é isso aí, galera. Então, tá feito, ó. Mais essa situação da Kombi por hoje, né? Hoje eu não vou mexer mais em nada, né? Um calor, um calor que vocês não fazem ideia que está aqui. Então, hoje eu não vou fazer mais nada. Vou guardar essa bagunça de roela que eu deixei aqui no chão, né? Com tantas ferramentas eu já guardei. E... Bora lá, pessoal. Acompanhar aí os outros vídeos. Então, pessoal, vocês viram que eu... Que eu tirei a escada, né? Foi cortada a escada ali. Foi tirada ela fora, né? E também viram que eu tirei o pneu estepe da Kombi que estava aqui dentro. E botei lá pra cima, em cima do deck ali. Ficou uma posição bem boa ali. Gostei do estilo que ele ficou ali. Eu amanhã... Amanhã eu estou indo levar a Kombi pra um amigo meu aí, o Paulo. Ele vai soldar. Ele, inclusive, que cortou e tirou a escada pra mim fazer o Inmetro. E agora ele vai colocar novamente, certo? Pessoal, e aí... É por conta e risco meu, como eu já falei no vídeo aí, né? São coisas que não pode ter ali, né? A escada ali do lado, né? Quanto ao pneu, não sei se é legal ou não é estar lá em cima. Mas... Eu tinha ele ali na frente da Kombi ali. E... Eu sei que dá problema também. Eu sei que... A polícia se pegar vai atuar, né? Porque... Existe uma legislação pra isso. E... Eu vou tentar andar o mais legal possível com a Kombi pra não ter problema na estrada. Pessoal, eu quero comentar aqui com vocês o seguinte. Aqui em Santa Catarina, né? A minha Kombi é... É aqui de Santa Catarina. E... E é assim, ó, gente. O que aconteceu? Eu ouvia muitas pessoas falando do Inmetro, que era difícil, que era isso, que era aquilo e tal. E aquilo me assustava um pouco, sabe? Eu pensava assim, pá, eu nunca vou conseguir documentar a minha Kombi com o Motorcasa. Que falavam que, ah, não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que fazer isso, aquilo e tal. E o pessoal ia e fazia, reprovava e voltava e tal. Às vezes levava um mês, dois meses pra receber a documentação, né? E... Isso aconteceu com amigos meus, que são viajantes, né? E... E daí eu fiquei assim com um certo receio, né? De fazer essa documentação. Gente... Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu fui no despachante na quinta-feira. É... Pra ver o que precisava. Fui lá no Inmetro. Pra ver o que precisava ter e tirar e tal. É... E aí... O que acontece? Eles falaram lá no Inmetro, ó, essa escada não pode ter, né? Então, daí eu simplesmente, tá, fui lá e pedi pra cortar a escada, tirei a escada fora. E... Na sexta-feira, o despachante já mandou mensagem pra mim, ó, segunda-feira fazer o Inmetro. Na segunda-feira, eu fiz o Inmetro de manhã. À tarde, eu fiz a vistoria, né? Entreguei as notas lá no despachante. Entreguei as notas lá no despachante. E... Aí... O que aconteceu? Isso foi na segunda. Terça, quarta... Hoje é quinta. Ontem à noite, quando eu entrei no meu aplicativo do... Do digital, já consta... A Kombi como Motorhome. Motorcasa tá lá, né? No caso, né? E... Aí, o despachante tinha falado pra mim, não. Na quinta-feira, os documentos vão estar prontos. Ele não me mandou mensagem ainda pra... Pra ir buscar esses documentos, porque não deve ter vindo ainda da... Da... Da Siretran lá. Mas... Eu acredito que hoje é tarde, eu já devo pegar esses documentos, né? Aí... Gente... Agora, tô tranquilo. A Kombi já é Motorcasa. As viagens vão ser mais tranquilas. Eu não vou ter mais essa preocupação. A de ser... É... Parado. E não estar com ela como Motorcasa. Agora, tranquilo. Então... Pessoal... É essa... É essa situação que eu queria... É... Compartilhar com vocês. A respeito da... Da situação da Motorcasa, né? Dizer pra vocês que o Inmetro pra mim e a Vistoria, toda a documentação foi tudo tranquilo, tranquilo mesmo. De quinta... Eu vou contar com quinta-feira que eu estive lá no despachante me informando. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Foram seis dias. Seis dias. E os documentos estão prontos. Beleza, pessoal? Então, quem tem essa situação de querer documentar e tal... É... Digo pra vocês. Faço. Faço porque você vai viajar mais tranquilo. É um gasto? É um gasto. Eu paguei lá no... No Inmetro foi R$ 1.600,00 que eu paguei lá. E para o despachante foram R$ 580,00. Poderia ter feito eu mesmo correndo atrás, fazendo as coisas? Poderia. Mas talvez eu perderia mais tempo. Então, eu achei melhor fazer dessa forma. Então, foram... É... Como eu falei, eu vou repetir pra vocês. R$ 1.600,00 lá no Inmetro. Mais R$ 580,00 junto ao despachante. Beleza, pessoal? Galera, então... Continuem seguindo o nosso canal no YouTube. Expedição Novo Mundo. E o nosso Instagram é Combi Miríade. A gente vai seguir viagem. Provavelmente a partir da semana que vem. A gente já começa a seguir viagem novamente, né? Porque agora... Está tudo finalizado aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, pessoal.